Ontem nós tivemos o GP de Miami, a primeira corrida das 328 que a Fórmula 1 vai fazendo dos Estados Unidos esse ano. E apesar de não ter sido uma corrida memorável, melhor que a do ano passado e até a de Baku desse ano, pelo menos isso ela foi, o que também não é nem um pouco difícil, né? Assim como também não é nem um pouco difícil você se inscrever aqui no canal, já que eu vou salvar a sua segunda-feira mais uma vez com o nosso resumo. Ah, e vê se assiste o vídeo todo hoje porque tem recado importante lá no final, beleza? E também não é nem um pouco difícil você clicar no link aqui embaixo na descrição e assinar o Kaspersky. Por menos de 5 reais por mês você vai ter um ano de proteção para o seu computador e também para o seu celular e aí você vai poder ficar tranquilo para usar os seus dispositivos. Só de clicar no link aqui embaixo você já ganha desconto. Aí depois é só ir no carrinho e usar o cupom LUGERO com tudo maiúsculo para o valor cair ainda mais. Então não perde tempo, assina já o Kaspersky e fique totalmente protegido das ameaças na internet. Sem Baku a coisa já foi triste, não tinha como a gente esperar algo do GP em Miami, né? Na realidade, nesse ano de 2023, as Red Burro estão tão na frente que é difícil esperar algo diferente em qualquer corrida. Antes do final de semana começar, tinha uma previsão de chuva para o domingo, que até deu uma pitadinha de fé de que as coisas poderiam ser diferentes, mas como o nosso azar esse ano está grande, nem isso aconteceu. Até que a gente chega no sábado para o Qualy e parecia que as coisas iam ser um pouco diferentes. No Q1, mãozinha ficou pelo caminho e estranhamente já foi eliminado. Outra surpresa foi também a saída das duas McLata de uma vez só já no Q1. Algo que não acontecia desde 2018, aqui no Brasil, inclusive. Que fase vive Baldão e Oscar Pistache, hein? Também foram eliminados Yuri Tsunami e o piloto da casa Sargento Logan. No Q2, foi a vez de Luiz Hamilton ficar pelo caminho largando de P13 e sem conseguir levar o caminhão da Mercedola para a próxima sessão. Quem também foi de Vitor Pereira junto com o piloto inglês foram Nick de Vrido, Goiano Jô, Hulk e Alexandre Albão. E aí chegamos no Q3 e, teoricamente, era só aguardar o momento em que o Peixoto ia fazer uma volta proibida para menores de 18 anos e acabar com a graça de todo mundo mais uma vez, né? Só que o piloto holandês errou na primeira tentativa e acabou abortando a volta, tendo agora só mais uma chance de dar uma volta rápida. Enquanto isso, Chico Pires dava a sua volta e assumia apoio provisoramente, seguido de Jovem Alonso, Comic Science e um surpreendente MC Kevinho na quarta posição. Até que com dois minutinhos para o fim, Lelec, que também tinha errado na sua primeira tentativa e estava apenas em sétimo, vai com tudo dessa vez para tentar melhorar o seu tempo e ele vai no muro. De novo. E quando eu digo de novo, eu não estou falando da semana passada em Baku ou de alguma das outras 37 vezes que ele fez isso. Nesse mesmo final de semana agora em Miami, no dia anterior do Qualy, na sexta, ele já tinha perdido o controle do carro nessa mesma curva e também indo no muro. Que fase do Lelec também, hein? Com a bandeira vermelha e aproximadamente um minuto e meio faltando no relógio, a direção de prova decide não continuar a sessão e o Qualy acaba por ali mesmo. E você deve ter reparado que eu não falei ainda da volta do Peixoto, né? Sim, porque ele ficou sem a volta mesmo e acabou largando de nono. Assim como o Galoche, que também não conseguiu dar uma volta e ficou em décimo. Com isso, a gente ia ter simplesmente um top 3, Kiabla, com direito a MC Kevinho em quarto, Gaslindo em quinto e Jorge Russo em sexto. E esses dois últimos que eu falei, a última vez que eles largaram perto um do outro, bom, ainda bem que o Goiano Jô vai largar mais pra trás nessa corrida, né? Chegamos no domingo e vamos pra corrida! Não, pera, antes vai ter apresentaçãozinha com o líder de torcida, né? Tá certo, a gente tá nos Estados Unidos. Inclusive, eu nunca vi o de vidro correndo tanto. Se ele fosse rápido no carro igual ele é a pé, o rapaz tava lá na frente brigando com o Peixoto já. Agora sim, vamos pra largada e... Nada acontece. Porque a primeira curva dessa pista já é colada no grid, então não dá tempo de ninguém ir fazer nada. Mas como o Nick de Vrido sabe que ele não é como todo mundo, obviamente ele vai fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é perder a freada e acertar a traseira do carro do baldão. O toque é leve, o suficiente pra que nenhum dos dois precise abandonar ou algo do tipo, mas faz com que eles percam muito tempo, né? Que fase da nossa McLaren, hein? Quem se deu bem na largada foi Jorge Russo, que já consegue pular algumas posições, ao contrário de MC Kevin, que acaba descendo algumas posições. Sem o DRS nas primeiras voltas, a galera fica meio que num trenzinho piwi, até que a asa aberta é liberada. E aí sim o pagode começa. Principalmente pro Peixoto, que precisa correr atrás do prejuízo. E se você esperava uma rivalidade entre Lelec e Peixoto, muito bom, a rivalidade que você vai receber é entre Lelec e MC Kevin. Enquanto os dois estão lá brigando pela ótima sexta posição, Peixoto passa os dois de uma vez só e já dá um pulo pra frente. Depois, a próxima vítima do holandês ia ser Jorge Russo, que nem tenta se defender direito, até porque ele sabe que não vai ter muito que ele possa fazer pra manter essa posição, né? O Peixoto continua partindo pra cima da concorrência, já que esse ano ele é o único com um carro de Fórmula 1, enquanto o resto do grid decidiu andar com o carro da Fórmula 2, né? Sua próxima vítima, Pierre Gaslindo, acaba deixando a porta tão aberta que acaba sendo ultrapassado também por Jorge Russo. Que saudade do tempo que a gente tinha o Monte Gaslindo, né? Hoje em dia ele é no máximo uma lombada, eu acho. Enquanto o Leleque e MC Kevinho continuam brigando na maior rivalidade desde Ayrton Senna e Alan Próstata, Peixoto segue subindo o elevador. Primeiro, ultrapassa a Comic Science e logo depois, Vovô Alonso, já assumindo a segunda posição na corrida e ficando atrás apenas do seu companheiro de equipe. Só que Chico Pires é chamado aos boxes enquanto Peixoto fica na pista, já que ele tinha largado já com os pneus duros. Era só uma questão de tempo, então, né? Até que ele precisasse parar também e aí o mexicano reassumiria a ponta, né? Bom, a gente não imaginava o que aconteceria a seguir, porque o holandês decidiu que ele ia dar 158 voltas com esse pneu e pior, ele ia virar mais rápido que o Chico Pires assim mesmo. Então, enquanto o Peixoto ia sumindo lá na frente com os seus pneus dos irmãos Rocha, né? A gente tinha um pouco mais pra trás mais um capítulo da Guerra Civil Espanhola com o jovem Alonso ultrapassando o Comic Science na briga pelo pódio, né? E eu disse esse pódio entre aspas porque o Comic Science, algumas voltas antes, tinha entrado nos boxes muito rápido e acabou levando uma punição por excesso de velocidade nos pits. Segue mais uma vez a briga entre Lelec e MC Kevin. O piloto do Pocotó passa, mas logo em seguida toma a resposta da Super Haas. Até que na volta 38, sim, 38, o Mone Vasco consegue fazer a ultrapassagem e finalmente vai embora. E aí, eis que só na volta 45 das 57, o Peixoto finalmente vai pros boxes fazer a sua parada. A vantagem que era de aproximadamente 15, 16 segundos quando o Chico Pires parou já tava em 18. E isso com o holandês usando os mesmos pneus desde o início. Ele faz a troca pros médios e até volta um pouco atrás do Chico Pires. Mas se o mexicano tava perdendo terreno tendo pneus duros mais novos, que dirá agora que ele ainda precisa lutar contra os médios, né? E aí, logo depois, o Peixoto já vai pra cima pra realizar a ultrapassagem e Chico Pires até tenta se defender. Mas não tem nada que ele possa nem sonhar em fazer com uma diferença de pneus tão grande e com um ritmo tão forte do companheiro, né? Com isso, o Peixoto finalmente assumia a liderança da corrida pra valer, digamos assim, né? Já que agora ele tinha já feito a sua parada obrigatória. E aí, obviamente, no final, mais uma vitória do Peixonalta depois de um instinto assustadoramente forte em que ele conseguiu ser mais rápido do que o Chico Pires, mesmo com pneus piores. Jovem Alonso manteve a terceira posição e fechou mais um pódio pra ele no ano, sacramentando aquela que realmente vai ser a nova Santíssima Trindade da Fórmula 1. Jorge Russo ainda conseguiu escalar mais um pouco o pelotão e fechou a corrida no quarto lugar, seguido de Comic Science em quinto e Luisa Milton, que fez uma corrida de recuperação muito boa também e levou o caminhão da Mercedola para sexto. Lelec acabou ficando realmente em P7, a posição que ele largou, com Gaslindo e Okão ficando P8 e P9 respectivamente e MC Kevin fechando o top 10 com mais um pontinho super importante para a Super Raça. Em primeiro daquela galera que não ganha absolutamente nada, ele que é viciado em ficar em décimo primeiro e Yuri Tsunami, que eu não sei como alguém tão pequeno é tão forte para carregar a equipe nas costas desse jeito esse ano. Mãozinha ficou apenas em décimo segundo, seguido de Galocha em décimo terceiro e Albão e o seu busão em décimo quarto. Hulk ficou em décimo quinto, Goiano Jô décimo sexto, Baldão apenas em décimo sétimo e na frente de Nick de Vrido, décimo oitavo, Oscar Pilastra, décimo nono e Sargento Logan fazendo bonito em casa, ficando na última posição. E foi isso. A Fórmula 1 agora vai ter uma semana de descanso e volta no outro final de semana para o GP da Emília Romana, lá em Imola. E nós teremos um resumo diferente para os próximos dois GPs. Para você que não acompanha as minhas lives e não está sabendo, eu sempre recomendo você seguir o canal lá, o link está aqui na descrição, dia 18, o pai está embarcando para os Estados Unidos para acompanhar a última corrida de Antônio Terra Prometida nas 500 milhas de Indianápolis. Por conta disso, os dois próximos resumos vão ser gravados do hotel mesmo, onde eu vou estar. Então, não vai ter chroma key, nem nada do tipo, mas a gente vai fazer o possível para continuar salvando as suas segundas, beleza? E eu sugiro também que você me siga em todas as redes sociais que estão aqui embaixo para não perder todo o conteúdo que eu vou fazer enquanto eu estiver lá, né? Principalmente as lives na Twitch e também os stories e os posts do Instagram. Beleza? Bom, recado dado, a gente se vê numa próxima. Demorou? Um abração, valeu e... Fui!